E estamos aqui no mundo de fábricas dos personagens de games de terror. Hoje eu, Larry Foxy, estou construindo a fábrica do palhaço Killer Kroll. E proteger a fábrica dele. Bom, eu já comecei construindo minha fábrica porque senão ela é muito demorada neste mundo para ser reconstruída. E senão o vídeo ficaria muito grande. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, já se inscreve por aqui e venha jogar Roblox comigo e com a minha personagem e peça vídeos novos. Bom, agora podemos focar em aumentar a nossa fábrica. Eu só comprei as máquinas e o andar de baixo. E as máquinas de cima, porque são caras. Agora a gente pode acabar de construir a nossa fábrica e conseguir os poderes do palhaço Killer Kroll. Lembrando que também temos que vender a nossa fábrica dos outros personagens de jogos de terror. Bom, eu vou mostrar aqui de cima da minha fábrica as outras fábricas para vocês. Porque se eu me aproximar da fábrica dos outros jogadores, eles vão achar que eu quero invadir a fábrica deles. E eu caí de cima da minha fábrica. Mas não tem problema. Vamos lá em cima de novo para me mostrar a fábrica dos outros jogadores para vocês. Agora eu consegui. Bom, vamos lá então. A minha esquerda temos a fábrica do Hello Neighbor. Que eu não sei que personagem seria, mas para vocês que são fãs de jogos de games e games de terror, depois temos a fábrica do Fred, do Five Nights at Freddy's. Temos a fábrica do Sonic Easy. A fábrica do John Doe, que eu não sei também que personagem que seria. Temos a fábrica do Bauds, do Bauds Basics. A fábrica do Bifoots. A fábrica da Granny. A vovó do mal. E da fábrica do Slenderman. E a fábrica... Eu não sei que fábrica é essa aqui do meu lado. Bom, essas são as fábricas que tem aqui no jogo. Agora vamos acabar de construir a nossa fábrica do palhaço Killer Croc. E conseguir os seus poderes e lutar contra os outros jogadores. E tem alguém insistindo em comprar alguma coisa aqui e não tem dinheiro suficiente aqui. Ótimo. Mais caixas com dinheiro. Bom, vamos lá. Como esperamos, vamos conversando. Que mundo vocês mais gostam aqui no mundo de Roblox, galera? Um que eu mais gostei foi o Petscape. E esse aqui também acho legal. Por destransformar os personagens dos games de terror. Tem alguém andando próximo à minha fábrica. Bom, esperamos. Vamos ver o que está acontecendo. Hum, tem um povo e tem uns jogadores lutando ali embaixo. E lá vai mais um lutar. Aquele carinha ali estava tentando entrar na minha fábrica. Ele conseguiu, mas por incrível que for esse não tentou lutar comigo. E agora estão os dois lutando. Aquele carinha ali está tentando entrar na minha fábrica e destruiu o carinha que invadiu a minha fábrica. O povo hoje, quando entra nessas mãos, estão focados mais em lutar do que construir as suas fábricas. Eu acho isso muito engraçado. Geralmente, eu só pego os poderes quando eu fecho a minha fábrica, pois é fácil o povo fazer. Principalmente que tem um dos personagens que tem um poder de conseguir entrar na fábrica dos outros usando um poder. Porque eu não sei que poder seria esse. Eu esqueci que poder que é. Mas tem um personagem que consegue invadir a nossa fábrica usando um poder de colocar um negócio amarelo na porta. E azul no chão e entra na nossa fábrica e invadir a nossa fábrica com esse poder. Bom. Ah, sim. A fábrica do lado é a fábrica do Bench. Que é aquele personagem de jogo de terror clássico. O carinho me seguiu, mas ele não consegue invadir a minha fábrica, por exemplo, está muito alta. E a porta está trancada. Precisamos de 57. E só temos 43. Vamos ter que esperar. Ótimo. Acho que agora a gente fecha a nossa fábrica. Ótimo. Fechamos a nossa fábrica. Opa! A Gwennie invadiu. O jogador que está na fábrica da Gwennie invadiu a minha fábrica. Então, meu filho, sai daqui. Cê, ele está doido. Ele me acertou com a bengala da Gwennie. Mas não é isso. É, você me feriu todo jeito. Isso aí. Olha a minha fábrica de fara, galera. Mas antes eu vou conseguir os poderes do Gwennie Krawl. Para explorarmos o mundo lá fora. Pois pelo que eu sei, os falhassem, um balão voador. Hum, legal. Que da hora. Deixa eu pegar mais dinheiro aqui para conseguirmos comprar os outros poderes. Luzes. Que da hora. Um palhaço tem uma moto. Legal. Caímos do mundo. Não tem importância. Não podemos usar, então, esse poder da moto. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ok. Então, não vamos usar o poder da moto. Porque senão a gente vai cair fora do mapa. Que nem no jogo do Bob Esponja. Que se a gente pega o cavalo marinho do Bob Esponja, a gente cai do mapa. Legal. Que da hora esse poder. Mas eu estou procurando um outro poder. Deixa eu ver. Antes de me transformar no palhaço, eu quero comprar o último poder. Eu acho que esse palhaço não tem um balão. Ficaria mais difícil ainda. Mas tudo bem. Vamos nos transformar no palhaço. Virei o que aquele palhaço. Agora, vamos lá pra fora. Vamos nos divertir um pouco. Eu estou me divertindo, olha gente, o Benji, fabricado o Benji, o que que é isso aqui, ele invadiu a minha fábrica. E aí, Benji, vou mostrar as outras fábricas para vocês, tem a fábrica do Benji, do Slenderman, que está ainda sendo construída, a fábrica da Gwen, que nos atacou, a do Fred, do Baldi está desativada, a do Sonic também está pronta, que nem a minha, essa aqui do John Boy, que eu não sei que personagem seria, temos o Bigfoot, o Hello Negobor e a minha, que é do Coelho e Crow, e alguém está me atacando, e faz isso, por querer me atacar. O que você vai atacar? E essa é a minha fábrica, do lado de fora. Deixa eu subir em cima da minha placa para vocês verem. Essa é a fábrica do Coelho e Crow. Parece aquelas casas antigas de filmes de terror. Então, galera, eu vou ficando por aqui, mais um nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!